Deus vai fazer a parte dele se você fizer a sua, ele não disse espera que eu vou até você, ele disse vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Você só vai saber se é verdade ou mentira o que nós estamos apresentando se você vir aqui e obedecer, e se você vir aqui e obedecer e tua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia, eu vou servir os espíritos. Muito bom dia, Deus abençoe, mais uma vez estamos aqui iniciando mais um dia na presença de Deus, considerando o nosso Senhor. Os primeiros momentos, os primeiros minutos de cada dia, nós sempre iniciamos falando com aquele que resolve, falando com aquele que é o número único na nossa vida. Então, por isso eu lhe convido para essa oração, para essa prece, para esse devocional. Mal não vai fazer, só vai fazer bem, pode ter certeza. Prepara a sua caneca com água, nós temos esse propósito de consagrar a água, uma vez ela é energizada, ela vai servir como ponto de contato entre você, entre Deus, entre nós e o nosso Senhor. E é nesse momento que doentes são curados, cativos são libertos. É nesse momento que sinais vão acontecer na vida dos que creem. Nesse canal nós não falamos de religião, mas nós falamos de uma fé viva, de um Deus vivo que pode e quer transformar a sua vida. Escreva aqui na barrinha de comentários, qual o seu nome, nome do seu familiar, ou qual é a área da sua vida que você precisa de um milagre, que você precisa de intervenção, que você precisa do socorro divino. Escreva para que a gente possa já incluir aí o seu nome, o seu familiar na oração. E também só de você se inscrever no canal, que não custa nada, é só clicar em inscrever-se, você receberá uma cobertura de orações. Faça isso agora, nesse momento, enquanto você prepara aí a sua caneca com água, o seu copo com água. Também já deixa a sua Bíblia aberta, né? No livro de Salmos 108. Nós vamos meditar hoje no livro de Salmos 108. E depois, então, vamos realizar a nossa oração, abençoando assim esse dia, determinando que as bênçãos de Deus estejam sobre aqueles que estão crendo na sua palavra. A Igreja Hospital da Alma fica aqui na Avenida Amazonas, 1744, esquina com Araguaria, aqui em Belo Horizonte. Nós temos aqui cultos, né? Na segunda-feira, às sete e meia da noite, pela vida financeira. Quarta, às sete e meia da noite, da palavra de Deus, do ensino, do louvor a Deus. Sexta, às sete e meia da noite, aquela reunião de limpeza espiritual, libertação, quebra da maldição, cura dos vícios. Você que tem problemas antigos, problemas crônicos, você entende que tem alguma coisa errada espiritualmente falando. Então, sexta-feira é o dia da gente fazer essa faxina, essa limpeza. E aos domingos, às oito da manhã, aquele culto que é para transformar a sua vida e transformar também a sua família, transformar a sua casa. Tá bom? Então, vamos aqui meditar, né? Nesse livro de Salmos, Salmos 108, uma vez que a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes. Ao ler, nesse momento aqui comigo, você que está doente, você já vai receber a cura. Você que está aflito, você vai receber passe. Então, para um pouquinho tudo aí e você vai meditar conosco. Salmos 108. O salmista, né? Davi, ele diz assim, Para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos, disse Deus na sua santidade. Exultarei, dividirei Siquem e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa de minha cabeça. Judá é o meu certo. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom, atirarei a minha sandália. Sobre a Filístia, jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus? Tu não saís, ó Deus. Com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro dos homens. É o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Vamos frisar esse versículo? Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Você vê que o Salmo, esse Salmo aqui, é uma oração. É Davi falando das suas lutas, das suas guerras. É Davi falando dos seus inimigos. Só que no final, Davi está dizendo assim, ó. Em Deus, nós vamos fazer proezas. Porque Deus vai calcar, Deus vai pisar os nossos adversários. Aqueles que se levantam contra você. Eu digo, não pessoas, problemas. Porque a nossa luta, a nossa guerra, não é contra sangue, não é contra carne, não é contra pessoas. Mas contra o espírito do mal que usa pessoas. Então, quando vem um problema crônico, quando vem um problema antigo, uma área que até hoje não mudou, é porque tem um espírito prevalecendo, predominando nessa área. Quando a Bíblia diz que Deus calca aos pés, ou seja, Ele esmaga esses espíritos. Ele esmaga essa doença, esse vício. Ele esmaga essa miséria, essa depressão, esse problema sentimental que você não dá certo com ninguém. Deus é poderoso pra fazer mais do que pedimos, mais do que pensamos. Você crê nisso? Se você crê, é só você se sujeitar a Ele. É só você se submeter a Ele que Ele vai operar na sua vida maravilhas. Nós estamos todos os dias aqui nesse horário, meditando, orando. Isso aqui é o quê? É proteção. Isso aqui é Deus, Deus está cuidando, está nos alimentando, Deus está nos fortalecendo. Mas quando você vem pra reunião, pro culto, e você mergulha, você se submete ao que está escrito, a palavra dEle se cumpre. Deus fará proezas na sua vida. Eu estou curado dos vícios há 29 anos, sem vontade, sem desejo, sem recaída. Isso é uma proeza. Deus vai fazer proezas na sua vida. Qual é a sua maior dor? Qual é a sua maior aflição? Deus vai operar nessa área. Aquilo que hoje é a sua vergonha, amanhã será a sua vitória, o seu testemunho. Cada dia de lágrimas, você terá dupla honra. Crê nisso. Então, nós já vamos fazer a nossa oração. Pega aí a sua caneca com água. Vamos falar com quem resolve? Se possível, feche os olhos. Meu Pai, mais uma vez nós estamos aqui te louvando. Mais uma vez nós estamos aqui na tua presença, buscando a tua face, porque reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer. O salmista aqui disse que em Deus faremos proezas. E nós queremos ver essas proezas materializadas na vida dessas pessoas. Pessoas que estão agora rendidas a ti, buscando a tua face, precisando de um milagre, precisando de uma resposta, precisando de uma solução. E o Senhor é o Deus da solução. O Senhor é o Deus da resposta. O Senhor é o Deus da prosperidade. Então, prospera. Prospera não só com condições econômicas, mas prospera com paz, prospera com saúde, prospera com alegria, prospera espiritualmente. Que neste momento, meu Deus, todo mal caia por terra. Que toda maldição, principado, potestade, que todos os demônios sejam amarrados em o nome de Jesus. Que essa água seja consagrada, seja energizada. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela receba saúde física e espiritual. Que aconteça agora o milagre, meu Pai. Na vida dessas pessoas, o milagre nessas famílias, o milagre na vida do teu povo, dos fiéis da tua casa, dos dizimistas. Abençoa os inscritos aqui no canal. Honra aqueles que estão te honrando, meu Pai. Muda a história dessas pessoas, meu Senhor. É o que nós determinamos. E você que crê, que crê, respira fundo e receba paz. Receba vida. abençoa, meu Pai, todas as pessoas que foram incluídas aqui nessa oração. Foi escrito aqui o nome delas. Então, toca nessas pessoas. Visita essas pessoas. Abençoa esse dia, que seja de boas novas, de boas notícias. Que seja de sinais, prodígios e maravilhas. E você que crê, diga, eu estou abençoado. Pode falar, eu estou abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém? Abençoa e o poder de Deus está com você. Creia. Creia. Confia. Você terá o que contar. Beba da água com fé. Que esse dia seja de boas novas. Deus abençoe. Bom dia. Vícios. Toda ação repetitiva que degenera a sua vida caracteriza um vício. Bispo Formigone, que sobreviveu dependente de drogas como a cocaína, anfetamina, crack, maconha e álcool, está há mais de 25 anos totalmente liberto dos grilhões da dependência entorpecente e de suas terríveis ramificações, sem recaídas, e mantendo-se sóbrio e verdadeiramente curado até os dias atuais. Autor dos livros A Última Pedra e A Mente de um Viciado, traduzidos para cinco idiomas, com mais de cinco milhões de exemplares vendidos no Brasil e no mundo. Pregador e palestrante de multidões, tendo viajado para mais de 40 países levando a palavra de cura, apresenta para você seu mais novo livro. Tratamento para a cura dos vícios. Sinta-se convidado e convidada para conhecer como se ver definitivamente livre daquilo que o aprisiona. Acesse agora editora-memórias.com e aproveite esse lançamento que vai mudar a sua vida ou de alguém que está precisando de socorro urgente. A Mente de um Viciado, 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 A Mente de um Viciado,